Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Hoje, sábado, dia 2 de março. Que bom poder contar com a sua presença, com a sua sintonia. Estamos no final de semana, né? E eu quero pedir para você, depois do Evangelho, depois da reflexão, se você quiser e puder, escolha uma playlist do canal, maratona aqui no canal, né? Tem playlists lindas. A playlist das orações ao vivo está muito legal, a playlist dos jovens está muito legal, conteúdos específicos também, playlist família e relacionamentos também está bem legal. Olha, inscreva-se no canal se você é novo, nova, por favor, ativa já o sininho das notificações para você saber quando forem, entrarem vídeos novos, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, o padre vai rezar e deixa já o seu joia, like, curtido nesse vídeo para você me ajudar a evangelizar. Lembrando que nós estamos nos 40 dias de oração aqui na quaresma, todos os dias às 9 da noite, todos os dias exceto o sábado, porque sábado à noite é a véspera do domingo e no domingo a gente descansa, a gente fica com a família, então sábado às 9 nós não temos hoje a live, mas amanhã, domingo, já volta às 9 de novo e semana inteira. Aí sábado que vem à noite a gente folga e assim sucessivamente, tá bom? Então vamos lá para o evangelho de hoje, nesse sábado, 2 de março, que está em Lucas capítulo 15, versículo do 1 ao 3, depois versículo do 11 ao 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai, Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. Ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam. Mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse, Quantos empregados do meu pai tem pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para o meu pai e dizer-lhe, Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse, Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, Trazei de peça a melhor tônica para vestir meu filho. E coloquei um anel no seu dedo, sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque esse meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu, É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho servado? Então o pai lhe disse, Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado filho, amada filha, você vê que Jesus contou esta parábola com um propósito muito preciso e específico. para ensinar aos fariseus que o estavam questionando como a misericórdia de Deus funciona. Misericórdia, essa palavra vem do hebraico, Hesed, que podia ser traduzido como o amor que sai das entranhas, o amor daquele que gera, de uma mãe, por exemplo. O amor para conosco, de Deus para conosco, é um amor que sai das entranhas, um amor profundo, e claro, Deus não nos ama para que nós continuemos pecadores. Ele ama o pecador e odeia o pecado. Deus quer que nós nos convertamos, nos tornemos santos e perfeitos como Ele o é, mas Ele acolhe os pecadores. Ele tem misericórdia do que cai. Ele não se cansa de nos perdoar e está sempre pronto para nos estender a mão quando a gente vacila, quando a gente cai, quando a gente se sente perdido e cansado pelo caminho. Às vezes a gente se sente perdido e cansado pelo caminho. Deus está sempre pronto para nos estender as mãos, para nos perdoar, para nos levantar, mas nós não podemos abusar da misericórdia de Deus. Nós não podemos pensar, ah, Deus é bom mesmo, então eu vou viver no pecado, eu vou trair minha esposa. Não. E se você morre em pecado sem se converter? Sabe, não só por isso, o que tem que nos mover também é o sentido de que Deus nos ama e nós o amamos. Então, o pecado não é só transgredir uma regra, mas é transgredir e ferir o amor daquele que me ama tão veementemente, tão vivamente, sabe? Então, a gente precisa entender essa misericórdia de Deus para conosco, o que também é um chamado a conversão. A misericórdia é um chamado a conversão, não é um chamado a abusar e não mudar de vida, óbvio, mas Deus ama os piores, Ele tem uma predileção pelos pecadores, pelos pobres, pelos fracos. E nós não podemos agir como esses fariseus, julgando quem cai, excluindo quem tem fraquezas. É claro, se uma pessoa tem uma fraqueza pública, um pecado público, ela não pode estar à frente de certas coisas para não ser causa de escândalo, mas sempre vai ter lugar para ela na igreja, ela sempre vai ser uma filha, um filho amado por Deus, querido pelo Pai, escolhido por Deus, sabe? E a gente precisa desenvolver a capacidade, a habilidade de não julgar as pessoas. Não é que a gente não vai dar nome ao pecado, dar nome ao pecado é uma coisa, mas julgar seres humanos é outra, né? Às vezes você não sabe o que está por trás daquela pessoa, qual é a sua história, quais são as suas lutas, né? Claro, denunciemos os pecados, mas nunca combatamos as pessoas, humilhemos as pessoas, porque às vezes, em nome de denunciar um pecado, a gente humilha as pessoas. Tem que denunciar o pecado, sim. O errado é errado, ponto. O certo é certo, ponto. Ninguém vai abrir concessão, nem negociar os princípios da fé, mas o façamos com respeito, com uma abertura para acolher quem está longe. Às vezes, quem a gente acha que está mais longe de Deus, no fundo, já tem um coração perto, e precisa disso, está lá de dedo para vir para a fé. Então, acolhemos essas pessoas, tenhamos paciência com os jovens que não trabalham, com os pecadores. Quem trabalha com clínica de recuperação, por exemplo, de pessoas adictas na droga, na bebida, sabe o que eu estou falando. Você tem que ter uma paciência, paciência, porque o cara até quer, mas às vezes ele recai, às vezes ele mente, uma paciência para investir naquela pessoa. Pouco a pouco ela vai reagindo, né? É o amor de Deus, o amor de Deus é paciente, o amor de Deus não violenta o nosso processo. Eu lembro da minha caminhada, tinha épocas nas quais eu não estava pronto para viver certas coisas. E Deus me respeitou, Deus foi me levando com carinho, sempre me mostrando a verdade, mas respeitando o meu progresso, os passos que eu podia dar. A gente tem que amar sim também. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós, sobre a água, a benção do Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dita que agora, eu confio na misericórdia de Deus, a nossa frase de hoje, testemunho público de fé. E escreve nos comentários o que você entendeu desse evangelho, que ficou forte para você. Deus ilumine, bom final de semana, escolhe uma playlist e deixa rolando aqui para abençoar você. Bom final de semana. Amém.